E dizer que o nosso sindicato rural também está aberto, se vocês tiverem alguma demanda, trazer para dentro do sindicato, que a gente puder ajudar. E queria chamar o Coronel Plezer aqui para passar a palavra para vocês. Obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela... Pela gentileza de ceder seu espaço aqui e chamar as pessoas para vir conversar com a gente aqui. Quero agradecer aos nossos policiais militares que estão aqui, o Colauro César, amigo do ONGADATO, o Irmai, não sei como sério, mas um amigo do ONGADATO, e os oficiais que estão aqui, os comandantes que estão ali, nossos policiais militares, o policiamento rural, o policiamento ambiental, o pessoal da imprensa ficar aqui registrando, isso é fundamental para a gente, importante para a gente. E dizer para você, meu irmão, que a Polícia Militar está à disposição.